Mãe, eu quero falar com a senhora. O que foi minha filha? Pode falar. Mãe, sente aqui e vamos conversar, é um assunto muito importante. Tá bom minha filha, eu vou sentar aqui e pode contar, porque eu já estou ficando preocupada. Conta, o que foi? Mãe, é um assunto muito delicado, mas também é muito importante. Eu quero morar com meu pai. Mas por que minha filha? O que foi que aconteceu? Foi aquele cafajeste que continua lhe perturbando, mesmo depois daquela surra que eu dei nele? Mãe, é porque ele não gosta de mim, ele fica me olhando com cara feia. Aqui eu não estou feliz, lá com meu pai eu vou ficar feliz. Minha filha, me dê só mais um tempo para eu ver o que eu posso resolver. É que há um tempo eu já estava triste. Lá pelo menos o meu pai me deixa feliz, não olha o cara feia para mim. Eu estava muito mal esses dias, sem conseguir falar, mas aí hoje eu consegui falar. Filha, eu confesso que eu estou triste com isso que você está me falando, mas eu entendo você e eu vou procurar resolver essa situação para que você continue aqui comigo e feliz. Pode ficar aqui comigo que eu vou resolver. Pessoal, vocês viram aí a minha situação? Minha filha veio morar aqui comigo e comentou agora que não está feliz. E eu não sei o que fazer, eu não sei se eu me separo ou eu deixei ela ir morar com o pai dela. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham que eu devo fazer. Minha filha veio morar aqui.